Agora eu vou falar sobre esse país Dizem que é de todos, mas mente quem diz Existe indiferença e discriminação Muitos brasileiros mendigam o pão Existe indiferença e discriminação Muitos brasileiros mendigam o pão Quem tem o poder na palma da mão Está sempre traindo toda essa nação É muita incompetência e corrupção Isso é revoltante, fere a minha alma e o meu coração É muita incompetência e corrupção Isso é revoltante, fere a minha alma e o meu coração Promessas de que um dia vai mudar E o povo está cansado de esperar E enquanto alguém rouba esse país Eu vejo uma nação muito infeliz Com o dinheiro que alguém chega a desviar Podia muitas coisas melhorar O desemprego gera violência Pessoas sem um teto pra morar Se sente um estrangeiro em seu país Não sei onde isso vai parar Quem tem o poder na palma da mão Está sempre traindo toda essa nação É muita incompetência e corrupção Isso é revoltante, fere a minha alma e o meu coração É muita incompetência e corrupção Isso é revoltante, fere a minha alma e o meu coração Promessas de que um dia vai mudar E o povo está cansado de esperar E enquanto alguém rouba esse país Eu vejo uma nação muito infeliz Com o dinheiro que alguém chega a desviar Podia muitas coisas melhorar O desemprego gera violência Pessoas sem um teto pra morar Se sente um estrangeiro em seu país Não sei onde isso vai parar Música 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 Eu vou pela estrada, monta de meu alazão Vou buscar a morena, dona do meu coração Música Música Viajo o dia inteiro, tenho pressa pra chegar Mas tem alguma coisa que eu tenho que respeitar Música Música A noite está chegando, meu cavalo está cansado Meu coração me diz que está mais apaixonado Música Com a brisa da noite quero dormir e sonhar Com a linda morena que eu quero me casar Música Comprei as alianças e com muita emoção Vou falar com seus pais, vou pedir a sua mão Música Comprei as alianças e com muita emoção Vou falar com seus pais, vou pedir a sua mão Música Será que essa morena ainda me espera Talvez ela nem sabe o quanto eu gosto dela Música Viver distante dela é meu castigo Por isso que eu quero pra ficar junto comigo Música Será que essa morena ainda me espera Talvez ela nem sabe o quanto eu gosto dela Talvez ela nem sabe o quanto eu gosto dela Viver distante dela é meu castigo Por isso que eu quero pra ficar junto comigo Música A noite está chegando, meu cavalo está cansado Meu coração me diz que está mais apaixonado Música Com a brisa da noite quero dormir e sonhar Com a linda morena que eu quero me casar Música Comprei as alianças e com muita emoção Vou falar com seus pais, vou pedir a sua mão Música Comprei as alianças e com muita emoção Música Ou fala com seus pais, vou pedir a sua mão Música Será que essa morena ainda me espera Talvez ela nem sabe o quanto eu gosto dela Música Viver distante dela é meu castigo Por isso que eu quero pra ficar junto comigo Música Será que essa morena ainda me espera Talvez ela nem sabe o quanto eu gosto dela Música Viver distante dela é meu castigo Por isso que eu quero pra ficar junto comigo Música 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 Quando eu chego no forró pra cantar uma canção Eu busco inspiração Eu busco inspiração do fundo do coração Música Vejo mulher chorando Correndo de paixão E eu canto com emoção Música Depois da meia-norte Aumenta a zoeira Escuta alguém dizendo Quero dançar a noite inteira Música Até a mulherada Entra na bebedeira Entra na bebedeira E o coro come a noite inteira No rasta do chinelo Ao som do violão As gatinhas suando Que gostosa sensação Música Com chichos no ouvido Apertinho de mão A banda tocando E eu cantando esse refrão Música Arrocha meu povo Arrocha a noite inteira Vamos dançar coladinho Até levantar poeira Música Se ligue na letra do compositor Cantada pela voz Desse humilde cantor Música Arrocha meu povo Arrocha a noite inteira Vamos dançar coladinho Até levantar poeira Música Se ligue na letra do compositor Cantada pela voz Desse humilde cantor Música Quando eu chego no forró Pra cantar uma canção Eu busco inspiração Do fundo do coração Música Vejo mulher chorando Morrendo de paixão E eu canto com emoção Música Depois da meia-noite Aumenta a zoeira Escuta alguém dizendo Quero dançar a noite inteira Música Até a mulherada Entra na bebedeira E o coro come a noite inteira Música No rasta do chinelo Ao som do violão As gatinhas suando Que gostosa sensação Música Os xixos no vidro Aperdi um de mão A banda tocando E eu cantando Esse refrão Música Arrocha meu povo Arrocha a noite inteira Vamos dançar coladinho Até levantar poeira Música Se ligue na letra Música Se ligue na letra Música Cantada pela voz Desse humilde cantor Música Arrocha meu povo Arrocha a noite inteira Vamos dançar coladinho Até levantar poeira Música Se ligue na letra O compositor Cantada pela voz Desse humilde cantor Música 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 Essa é a história De um ex-amor Eu me dediquei Pra quem não me deu valor Dizia que eu era o dono Do seu coração Mas ela me trocou Pelo ricardão Música Com esse desfeito Meu mundo abalou Mas um velho amigo Me aconselhou Me aconselhou Que eu não fechasse a porta Do meu coração Pois ia acontecer Uma nova ilusão Música O tempo foi passando Minha vida mudou E hoje eu já tenho Um sincero amor E aquela mulher Rainha da traição Logo foi desprezada Pelo ricardão Música E hoje se lamenta Chorando demais E hoje se lamenta Chorando demais Diz que tá arrependida E quer voltar Atrás Diz que tá arrependida E quer voltar Atrás Música Aquele louco amor Já ficou Pra trás Aquele louco amor Já ficou Pra trás Música O tempo foi passando Minha vida mudou E hoje eu já tenho E hoje eu já tenho Um sincero amor E aquela mulher Rainha da traição Logo foi desprezada Pelo ricardão Música E hoje se lamenta Chorando demais E hoje se lamenta Chorando demais Diz que tá arrependida E quer voltar Atrás Diz que tá arrependida E quer voltar Atrás Música Mas essa mulher Eu não quero mais Mas essa mulher Eu não quero mais Aquele louco amor Já ficou Pra trás Aquele louco amor Já ficou Pra trás Música 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 Nessa longa estrada da vida Muitas coisas em mim eu passei Quero agora contar minha história E falar o que o amor me fez A postei numa louca paixão E o meu coração entreguei Esse amor não foi correspondido E na solidão logo fiquei Depois que ela foi embora Nem me lembro o quanto chorei Música Fez um ano que ela escreveu Me falando do nosso amor Dizendo me perdoe meu amigo Eu entendo a sua grande dor Muitas vezes a gente se engana Você me levou pra cama Mas não te dei o meu amor 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 fonte de prazer Amor Amor Que não consigo entender Amor 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 que me faz sofrer Amor doce ilusão Que eu estou tenta de esquecer Amor Amor Apostei numa louca paixão e o meu coração entreguei Esse amor não foi correspondido e na solidão logo fiquei Depois que ela foi embora, nem me lembro o quanto chorei Fez um ano que ela escreveu, me falando do nosso amor Dizendo me perdoe meu amigo, eu entendo a sua grande dor Muitas vezes a gente se engana, você me levou pra cama Mas não te dei o meu amor Amor, amor, amor fonte de prazer Amor, amor, que não consigo entender Amor, amor, amor que me faz sofrer Amor doce ilusão que eu estou tenta de esquecer Amor, amor, amor... Hoje eu quero arrochar com a multidão Vou botar pra derreter aqui no salão Se você tá duvidando é só pagar pra ver Vamos começar agora até o amanhecer Pra dançar eu sou do bom, eu sou o tal No amor sou bem melhor, sou especial Pelo mal em da garota eu pago o pau Quem quiser me namorar, basta um sinal Vem pra cá dançar comigo, hoje é pra valer Quero ver as taxas nela até o amanhecer Tem que remexer o corpo, senão vai perder Vem que eu encaro tudo, não sou de correr Comigo é jogo duro, tente me vencer Com mulher sou carinhoso Quem quiser beijo na boca, venha receber Hoje eu quero arrochar com a multidão Vou botar pra derreter aqui no salão Se você tá duvidando é só pagar pra ver Vamos começar agora até o amanhecer Pra dançar eu sou do bom, eu sou o tal No amor sou bem melhor, sou especial Pelo mal em da garota eu pago o pau Quem quiser me namorar, basta um sinal Vem pra cá dançar comigo, hoje é pra valer Quero ver as taxas nela até o amanhecer Tem que remexer o corpo, senão vai perder Vem que eu encaro tudo, não sou de correr Comigo é jogo duro, tente me vencer Com mulher sou carinhoso Quem quiser beijo na boca, venha receber Vem pra cá dançar comigo, hoje é pra valer Quero ver as taxas nela até o amanhecer Tem que remexer o corpo, senão vai perder Vem que eu encaro tudo, não sou de correr Comigo é jogo duro, tente me vencer Com mulher sou carinhoso Quem quiser beijo na boca, venha receber Música 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 Antigamente eu era um cara destemido Correr perigo era o meu maior prazer Desafiava quem competia comigo Fazia tudo só pra me aparecer Só dirigia acima de cento e vinte Pois eu não tinha nem medo de morrer Mas um acidente grave aconteceu comigo Minhas aventuras um dia me fez sofrer No hospital Ah, eu sofri tanto só por querer ser o tal Eu passei mal Ah, minha loucura quase me leva ao final No hospital Ah, eu sofri tanto só por querer ser o tal Eu passei mal Ah, minha loucura quase me leva ao final Antigamente eu era um cara destemido Correr perigo era o meu maior prazer Desafiava quem competia comigo Fazia tudo só pra me aparecer Só dirigia acima de cento e vinte Pois eu não tinha nem medo de morrer Mas um acidente grave aconteceu comigo Minhas aventuras um dia me fez sofrer No hospital Ah, eu sofri tanto só por querer ser o tal Eu passei mal Ah, minha loucura quase me leva ao final No hospital Ah, eu sofri tanto só por querer ser o tal Eu passei mal Ah, minha loucura quase me leva ao final Música Hoje eu vou sair pra curar minha paixão Vou beber, fazer zoeira pra fugir da solidão Eu quero esquecer que me deixou na mão Eu já me cansei de viver de ilusão Amando quem não me ama na pior situação Tô buscando paz pro meu coração Tô tentando encontrar um verdadeiro amor Que me corresponda e vá comigo aonde eu for Me enganei com aquela que um dia me deixou Tô procurando alguém que viva só pra mim Prometo dar amor Pra me deixar sozinho Só dou meu coração pra quem cuida com carinho Tô procurando alguém que viva só pra mim Prometo dar amor enquanto eu insistir Mas não queira me iludir pra mim Pra me deixar sozinho Só dou meu coração pra quem cuida com carinho Hoje eu vou sair pra curar minha paixão Vou beber, fazer zoeira pra fugir da solidão Eu quero esquecer quem me deixou na mão Eu já me cansei de viver de ilusão Amando quem não me ama na pior situação Tô buscando paz pro meu coração Tô tentando encontrar um verdadeiro amor Que me corresponda e vá comigo aonde eu for Me enganei com aquela que um dia me deixou Tô procurando alguém que viva só pra mim Prometo dar amor enquanto eu insistir Mas não queira me iludir pra me deixar sozinho Só dou meu coração pra quem cuida com carinho Tô procurando alguém que viva só pra mim Prometo dar amor enquanto eu insistir Mas não queira me iludir pra me deixar sozinho Só dou meu coração pra quem cuida com carinho Música 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 Essa garota rica não liga pra mim Só porque eu sou pobre ela gosta de rir Música É que ela não sabe o jeito que eu sou E sou tão carinhoso na hora do amor Música Se ela me der uma chance eu vou lhe provar Vou lhe pegar nos braços e fazer sonhar Música Vou lhe levar pra cama e fazer amor Música 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 Depois de tudo isso ela vai me dizer Que o amor que fez comigo não dá pra esquecer Música Vou lhe levar pra cama e fazer amor Música Depois de muitos beijos vou lhe dar uma flor Música Música Depois de tudo isso ela vai me dizer Que o amor que fez comigo não dá pra esquecer Música Eu sei que essa garota vai se apaixonar Em prova de meu beijo sempre vai lembrar Vai dizer pra amiga e pro mundo inteiro Que descobriu que o amor é mais do que dinheiro Música Música Eu sei que essa garota vai se apaixonar Em prova de meu beijo sempre vai lembrar Vai dizer pra amiga e pro mundo inteiro Que descobriu que o amor é mais do que dinheiro Música Música Essa garota rica não liga pra mim Só porque eu sou pobre ela gosta de rir Música É que ela não sabe o jeito que eu sou Que sou tão carinhoso na hora do amor Música Se ela me der uma chance eu vou lhe provar Vou lhe pegar nos braços e fazer sonhar Música Vou lhe levar pra cama e fazer amor Depois de muitos beijos vou lhe dar uma flor Música Música Depois de tudo isso ela vai me dizer Música Que o amor que fez comigo não dá pra esquecer Música Vou lhe levar pra cama e fazer amor Depois de muitos beijos vou lhe dar uma flor Música Depois de tudo isso ela vai me dizer Música Que o amor que fez comigo não dá pra esquecer Música Eu sei que essa garota vai se apaixonar Em prova de meu beijo sempre vai lembrar Vai dizer pra amiga e pro mundo inteiro Que descobriu que o amor é mais do que dinheiro Música Eu sei que essa garota vai se apaixonar Em prova de meu beijo sempre vai lembrar Vai dizer pra amiga e pro mundo inteiro Que descobriu que o amor é mais do que dinheiro Música Música Da janela do meu quarto eu fico amando a vizinha Admiro aquela gata, a mais linda garotinha Sonho com o beijo dela, desejo ela ser minha Pense em me casar com ela, pra ela ser minha rainha Ela é mesmo bonita e tem jeito sedutor Eu estou apaixonado, ela me enfetizou Coração tá em pedaço, eu estou morrendo de amor Ai meu Deus, por favor Eu quero essa mulher pra mim Eu estou amando essa flor Eu imploro, meu Senhor Mande ela pra meus braços E abençoe o nosso amor Na janela do meu quarto eu fico amando a vizinha Admiro aquela gata, a mais linda garotinha Sonho com o beijo dela, desejo ela ser minha Pense em me casar com ela, pra ela ser minha rainha Música Ela é mesmo bonita e tem jeito sedutor Eu estou apaixonado, ela me enfetizou Coração tá em pedaço, eu estou morrendo de amor Ai meu Deus, por favor Eu quero essa mulher pra mim Eu estou amando essa flor Eu imploro, meu Senhor Mande ela pra meus braços E abençoe o nosso amor Mande ela pra meus braços E abençoe o nosso amor Música 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 Sempre quando a saudade me aperta Eu vou correndo Eu vou correndo lá pra um velho jardim Fico olhando para ver se você passa Quero saber se ainda gosta de mim Eu perco o tempo esperando e você não vem Até parece que mudou o seu caminho Eu estou sofrendo e não se ama a outro alguém O meu desejo é reconquistar seu carinho Música Desesperado Desesperado a solidão me tortura A sua ausência machuca meu coração Tem angústia misturada com loucura E eu vou provar beber cachaça com limão Música Então eu bebo, choro e chamo por seu nome Sem preconceito assumo minha paixão Pra todo mundo eu falo quanto te amo E que você mora no meu coração E que você mora no meu coração Pra todo mundo eu falo quanto te amo E que você mora no meu coração Música Depois eu saio perambulando nas ruas Na esperança desse amor ter solução Talvez até você já tem outro homem E eu aqui vivendo de ilusão Talvez até você já tem outro homem E eu aqui vivendo de ilusão Música Desesperado a solidão me tortura A sua ausência machuca meu coração Tem angústia misturada com loucura E eu vou provar beber cachaça com limão Música Então eu bebo, choro e chamo por seu nome Sem preconceito assumo minha paixão Pra todo mundo eu falo quanto te amo E que você mora no meu coração Pra todo mundo eu falo quanto te amo E que você mora no meu coração Música Depois eu saio perambulando nas ruas Na esperança desse amor ter solução Talvez até você já tem outro homem E eu aqui vivendo de ilusão Talvez até você já tem outro homem E eu aqui vivendo de ilusão Música 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 Você sempre dizia que não me queria E pra me deixar triste E pra me deixar triste zombava de mim Que gostava de outro melhor que eu Falava com arrogância que não tava afim Eu me apaixonei Música Mas pra me humilhar você desfez de mim Música Mas teu velho ditado você não lembrou Que o mundo dá volta e você fracassou E agora arrependida quer ficar comigo Mas pra o seu castigo eu já tenho um amor Veja que surpresa Veja que surpresa Um dia é da caça ou até do caçador Sai daqui mulher bandida Vai procurar teu rum Onde eu não estou Vai pra bem distante Não esqueci que antes só me maltratou Hoje eu sou feliz Com o passar do tempo minha vida mudou Não te quero mais A paixão por você se acabou Você sempre dizia que não me queria E pra me deixar triste zombava de mim Que gostava de outro melhor que eu Falava com arrogância que não tava afim Eu me apaixonei Mas pra me humilhar você desfez de mim Música Mas teu velho ditado você não lembrou Que o mundo dá volta e você fracassou E agora arrependida quer ficar comigo Mas pra o seu castigo eu já tenho um amor Veja que surpresa Veja que surpresa Um dia é da caça ou até do caçador Sai daqui mulher bandida Vai procurar teu rum Onde eu não estou Vai pra bem distante Não esqueci que antes só me maltratou Hoje eu sou feliz Com o passar do tempo minha vida mudou Não te quero mais A paixão por você se acabou Música A terra tá em conflito e o povo a se destruir É grande a violência Ninguém vai resistir Alguém pede clemência mas ninguém quer ouvir Eu quero fugir mas não tenho pra onde ir Música O mundo é uma bomba que tá pra explodir Me desculpe amigo eu não sei fingir Não tem nada bom Tá tudo ruim Ninguém tem mais paz É sempre assim Não tem nada bom Tá tudo ruim Ninguém tem mais paz É sempre assim Música Não dá, não dá Mas pra viver assim O mundo tá desabando E ninguém tá nem aí Música Música A terra tá em conflito e o povo a se destruir É grande a violência Ninguém vai resistir Alguém pede clemência mas ninguém quer ouvir Eu quero fugir mas não tenho pra onde ir Música O mundo é uma bomba que tá pra explodir Me desculpe amigo eu não sei fingir Não tem nada bom Tá tudo ruim Ninguém tem mais paz É sempre assim Não tem nada bom Tá tudo ruim Ninguém tem mais paz É sempre assim Música Música Não dá, não dá Mas pra viver assim O mundo tá desabando E ninguém tá nem aí Música Pra quê, pra quê Tanta guerra, irmão Tem tanta gente morrendo E ninguém tem compaixão Música Não dá, não dá Mas pra viver assim O mundo tá desabando Ninguém tá nem aí Música Pra quê, pra quê Tanta guerra, irmão Tem tanta gente morrendo E ninguém tem compaixão Música 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 Amanhã cedo Meu amor Eu vou partir Vou no primeiro avião Que voar Mas eu te peço Que na hora da partida Não fique triste Também não queira chorar Música Mas eu te peço Que na hora da partida Música Não fique triste Também não queira chorar Eu vou amar Sempre você Minha querida Não tenha medo Eu nunca vou Me abandonar O que eu mais quero É ter você Na minha vida O meu desejo É viver Pra te amar O que eu mais quero É ter você Na minha vida O meu desejo É viver Pra te amar Música Eu reconheço Como é triste A despedida Música Mas muitas vezes A gente não Pode ficar Música Me dê um beijo Na hora da partida Música E me espere Pois um dia Eu vou voltar Música Me dê um beijo Na hora da partida Música E me espere Pois um dia Eu vou voltar Música Música E se a saudade Te fizer chorar Nunca desista De me amar Mesmo sofrendo Meu amor Seja fiel A recompensa Eu te darei Aqui na terra Música E o nosso amor Será escrito Lá no céu Música A recompensa Eu te darei Aqui na terra Música E o nosso amor Será escrito Lá no céu Música 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 Cobra criada Bicho Sou teu sou Quando o assunto Fala de amor Meu coração Já foi um sofredor Mas com o tempo A coisa mudou Quantos momentos Triste eu já vivi Amando alguém Amando alguém Que não gostou De mim E foi por isso Que eu decidi Cada garota Que gosta De mim Só por um dia Vai me possuir Se a fila anda Eu também vou seguir Se a fila anda Eu também vou seguir Daqui pra frente Tem que ser assim Eu quero ver Ninguém pisar em mim Quero ficar somente Pra custir Minha tristeza Tem que ter o fim Eu já chorei Agora quero rir Entrei na banda Podre Não tô nem aí Entrei na banda Podre Não tô nem aí Cobra criada Bicho Sou teu sou Quando o assunto Quando o assunto Fala de amor Meu coração Já foi um sofredor Mas com o tempo A coisa mudou Quantos momentos Quantos momentos Triste eu já vivi Amando alguém Que não gostou De mim E foi por isso Que eu decidi Cada garota Cada garota Quero ficar somente Quero ficar somente Quero ficar somente Pra custir A pessoa A pessoa Nhe Cabe Não E Não Seja Tira Nhe E Escuta aqui amigo a minha história Mas não me ignore se me vê chorar Pois a coisa mais triste aconteceu comigo Por isso é que eu preciso desabafar Por uma linda moça eu me apaixonei E ela me fez juras de me amar E eu de corpo e alma ela me entreguei Então nos combinamos de se casar Uma linda aliança eu comprei pra ela E construí uma casa para nós morar Tinha no coração uma grande alegria Sonhava com um dia de me amar Mas veja meu amigo eu não tive sorte Lá dentro da igreja alguém veio me avisar Que meu bem acabava de fugir com outro Eu não sabia que ela ia me deixar Por que é que tantas coisas acontecem comigo Parece que o amor só quer me machucar Confesso aquele dia eu desejei a morte Por ser abandonado ali no altar Uma linda aliança eu comprei pra ela E construí uma casa para nós morar Tinha no coração uma grande alegria Tinha no coração uma grande alegria Sonhava com um dia de me amar Mas veja meu amigo eu não tive sorte Lá dentro da igreja alguém veio me avisar Que meu bem acabava de fugir com outro Eu não sabia que ela ia me deixar Por que é que tantas coisas acontecem comigo Parece que o amor só quer me machucar Confesso aquele dia eu desejei a morte Por ser abandonado ali no altar Por que é que tantas coisas acontecem comigo Parece que o amor só quer me machucar Por que é que tantas coisas acontecem comigo Parece que o amor só quer me machucar Confesso aquele dia eu desejei a morte Por ser abandonado ali no altar Por que é que tantas coisas acontecem comigo As vezes eu uso a memória Pra relembrar o tempo que ficou pra trás Eu me lembro do meu tempo de criança A minha infância e o meu tempo de rapaz Eu me lembro do meu tempo de criança A minha infância e o meu tempo de rapaz Eu juro que não saio da lembrança De quando eu ia na casa de teus pais Mas hoje eu já sou comprometido Nosso amor corre perigo, baby, eu não te quero mais Eu juro que não saio da lembrança De quando eu ia na casa de teus pais Mas hoje eu já sou comprometido Nosso amor corre perigo, baby, eu não te quero mais É muito triste quando a gente namora E depois chora quando o amor se vai Por isso eu trago alguém em meu pensamento E os momentos que não esqueça mais Por isso eu trago alguém em meu pensamento E os momentos que não esqueça mais Eu juro que não saio da lembrança De quando eu ia na casa de teus pais Mas hoje eu já sou comprometido Nosso amor corre perigo, baby eu não te quero mais Eu juro que não saio da lembrança De quando eu ia na casa de teus pais Mas hoje eu já sou comprometido Nosso amor corre perigo, baby eu não te quero mais É muito triste quando a gente namora E depois chora quando o amor se vai Por isso eu trago alguém em meu pensamento E os momentos que não esqueça mais Por isso eu trago alguém em meu pensamento E os momentos que não esqueça mais Eu juro que não saio da lembrança De quando eu ia na casa de teus pais Mas hoje eu já sou comprometido Nosso amor corre perigo, baby eu não te quero mais Eu juro que não saio da lembrança De quando eu ia na casa de teus pais Mas hoje eu já sou comprometido Nosso amor corre perigo, baby eu não te quero mais Eu juro que não saio da lembrança De quando eu ia na casa de teus pais Quando eu canto meu forró no meu sertão O povo agita na maior animação A mulherada bate na palma da mão E eu solto a voz com amor no coração Se a meia-noite o sofandeiro cochilar Toma guardente pra ele se esquentar Não quero ver essa sanfona parar A nossa festa vai até o sol raiar Eu quero ver, eu quero ver Foli gemer, Foli gemer Dança meu povo até o dia amanhecer Eu quero ver, eu quero ver Foli gemer, Foli gemer E dessa noite eu jamais vou esquecer Quando eu canto meu forró no meu sertão O povo agita na maior animação A mulherada bate na palma da mão E eu solto a voz com amor no coração Se a meia-noite o sofandeiro cochilar Dou uma guardente pra ele se esquentar Não quero ver essa sanfona parar A nossa festa vai até o sol raiar Eu quero ver, eu quero ver Foli gemer, Foli gemer Dança meu povo até o dia amanhecer Eu quero ver, eu quero ver Foli gemer, Foli gemer E dessa noite eu jamais vou esquecer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Foli gemer, Foli gemer E dessa noite eu jamais vou esquecer E dessa noite eu jamais vou esquecer Foli gemer, Foli gemer, Foli gemer Foli gemer, Foli gemer Foli gemer, Foli gemer, Foli gemer Foli gemer, Foli gemer Foli gemer, Foli gemer Foli gemer Foli gemer Foli gemer Foli gemer Foli gemer E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí